No dia 10 de maio, o Centro de Educação recebeu representantes da cidade de Quevedos para realizar um encontro de formação com educadores do município. Uma pesquisa realizada em 2016 pelo sistema FIRJAN, uma organização que busca promover o desenvolvimento econômico e social no Brasil, aponta que o município está entre os 50 menos desenvolvidos em educação na região sul. Para mudar esta realidade, a doutoranda Elisandra Nascimento desenvolve sua pesquisa auxiliando na formação permanente dos professores de Quevedos. Então, a gente faz em Quevedos a formação permanente através dos círculos dialógicos investigativos formativos, que é do diálogo problematizador que a gente utiliza. Então, a gente não vai com nada pronto para lá. Então, a gente, através dos nossos encontros em Quevedos, a gente vai surgindo as demandas e a gente vai trabalhando no pequeno grupo, que são os diretores e coordenadores pedagógicos e a secretária de educação. E aí, depois, com essas demandas que vão surgindo no pequeno grupo, a gente faz a formação para os professores da rede. Legitimando a função do centro de educação, da Universidade Federal de Santa Maria, quando ela se propõe trabalhar de forma articulada a nosso conhecimento em prol da melhoria da nossa educação brasileira. Todas as pontes que nós conseguimos fazer, melhorando, pensando a educação básica daquele município e também transformando isso numa melhoria do ensino no centro de educação, no sentido de problematizar a partir de uma realidade concreta e não de uma realidade, talvez, idealizada. Na reunião, estiveram presentes os representantes do grupo responsável pelo projeto, a Prefeitura, Secretaria da Educação, além de diretoras e coordenadoras das escolas de Quevedos. Os profissionais estão buscando qualificações fora. Eu acho que o objetivo maior disso tudo, talvez a gente revê alguns aspectos em relação a o que nos dificulta. É uma troca. A gente conhecendo a realidade da universidade e, ao mesmo tempo, eles conhecendo a nossa realidade lá no município de Quevedos. O objetivo é nós buscarmos mais conhecimento, é fortalecer cada vez mais essa parceria e capacitar os profissionais da rede de ensino do nosso município. Que a educação não fica estagnada, ela está sempre em constante mudança. E a gente tem que andar junto com essas mudanças para que o nosso aluno também venha a ter aquilo que é necessário para o seu dia a dia. Então eu volto ao meu município como pesquisadora na área da formação de professores da educação do campo. Eu volto para contribuir com a formação permanente dos professores, para dar um retorno para a minha comunidade. Esse é o papel da universidade, é levar para a comunidade o que a gente vem pesquisando aqui.